Hoje a postura se tornou uma coisa como se fosse essencial para que a gente conseguisse ter saúde em todos os setores da nossa vida, de certa forma. Quando a gente fala de postura, muitas vezes é confundida com elegância, lógico que faz parte da elegância. Quando a gente fala de postura, é confundida com outros adjetivos que eventualmente não são os adjetivos que a gente deve usar para que essa postura seja utilizada de forma correta que você possa considerá-los como saúde. Então, o que é a postura ideal? O que é a postura que você tem que ter para você ter, por exemplo, prevenir lesões, para você não ter eventualmente dores de cabeça, para você não ter uma hernia discal, para você não ter bucite, para você não ter tendinite. Ou seja, existem N coisas que você pode fazer que você consegue ali ter. E aí, às vezes, as pessoas reclamam, ah, eu não tenho tempo de ir para, por exemplo, para a academia. Eu não tenho tempo de estar eventualmente fazendo todos os dias exercício físico. Ótimo, mas faça uma vez na semana, faça antes do seu prolabore, faça antes do seu trabalho. Então, existem coisas que eventualmente no seu trabalho você pode estar fazendo e você pode estar melhorando a sua postura. E pode estar prevenindo riscos que eventualmente a empresa pode ter futuramente esse problema, quanto você, como profissional, pode adquirir patologicamente essas doenças. Então, o que a gente pode fazer para que isso aconteça, né? Ali no telão está passando algumas imagens de posturas e a gente também ali tem algumas cadeiras. Ela trouxe ali duas cadeiras que costumam estar no mercado. Eventualmente, a gente aqui, por exemplo, eu, você, a gente tem uma cadeira, que ela é uma cadeira confortável, ergonomicamente. Ela está correta para o setor que ela está. Sim. Sendo que, se essa cadeira fosse, você fosse passar, por exemplo, eventualmente, sei lá, quatro horas. Sentada. Uma ininterrupta ou sentada direta, ela não estaria correta. Não seria apropriada. Não seria apropriada. Ela é uma cadeira interessante para momentos de entrevista. É, como você já faz os quadros aqui, como a gente usa para essa finalidade. Tem outras cadeiras que são utilizadas, por exemplo, no ambiente de trabalho, a gente não pegou uma... A gente vai fazer o seguinte, daqui a pouquinho, qual seria a cadeira? A cadeira ideal seria uma cadeira com braço confortável, que ela tivesse o apoio, que você pudesse ficar, de certa forma, com a carne mais... Eu acho que a gente tem uma cadeira. Por exemplo, se eu ficar dessa forma aqui, eu vou ficar como se eu tivesse... Que tem os braçosinhos, parece que tem uma delas. Automaticamente, se eu ficasse muito tempo nessa posição, eu já sinto a tensão aqui, quando eu faço isso, eu já sinto uma tensão. Por exemplo, eu não posso entrevistar assim. Não pode, não é... Eu posso esperar para ser entrevistada. Pode esperar para ser entrevistada. Mas eu não posso ficar assim, eu não posso entrevistar a Neide desse jeito. Isso. Não posso de jeito nenhum. Então, ó, tá vendo? A postura, até para você fazer uma entrevista, ela se faz... Não tem lógica. Ela se faz ideal, ela se faz obrigatória. Então, quando a gente fala de postura, postura também é prevenção. Postura também é para que você tenha um... Ali, uma presença, de certa forma. Você imagina que você chega num ambiente que você chega assim. Até o caminhar, o correr, o se exercitar, essa postura, ela tem que ser bem trabalhada, né? Até para você fazer isso, você tem que ter uma postura para você andar. Então, quando eu chego num ambiente que a pessoa, por exemplo, automaticamente ela está se delegando, ela está se entregando. Eu tenho algum problema aqui. Que problemas são esses, por exemplo? Por exemplo. Vai, fala. Uma pessoa que chegou aqui, onde a Neide agora, ela está introspectiva. Ou seja, aquela pessoa que chegou quieta, calada, triste, no ambiente de trabalho. Automaticamente, ela já está... Licença só um pouquinho, Neide. Vinícius, Vitor, pode deixar as três cadeiras. Pode deixar as três cadeiras para a gente mostrar os tipos de cadeiras. É que a gente, no programa ao vivo, continua, Neide. Aí, o que é que a gente, o que é que dá para você, por exemplo, eu estou num ambiente e eu vou identificar ali o que é que tem patologicamente, o que é que eventualmente está acontecendo naquele ambiente. Automaticamente, quando você vê essa pessoa com essa postura, automaticamente você já vai fazer uma leitura. Você já vai entender que ela tem algum problema. Não sei se esse problema vai ser na empresa, não sei se esse problema vai ser na vida dela. Eu não sei exatamente onde está acontecendo algum problema, mas está acontecendo alguma coisa que não está legal. Aí, às vezes, você chega no colaborador e pergunta e ele fala, doutora, eu estou com muita dor nas minhas costas. Ou então, eu estou muito cansado. Então, você já consegue detectar ali que tem alguma coisa que eventualmente está acontecendo que ele não precisou nem falar, mas você conseguiu detectar. E aí pode acontecer ao contrário. Ele dizer, não, doutora, está tudo bem, eu estou ótimo. Por quê? Porque ele sabe que aquele problema não faz parte da empresa, faz parte da vida dele. Mas, automaticamente, isso indiretamente está afetando o trabalho dele. Então, também vai ser da minha conta, porque eu preciso entender de fato onde está o problema para que a gente tenha uma solução dele. Muito bom. Neide, por exemplo, eu, quando eu estou entrevistando, eu tenho o costume de, de vez em quando, me posicionar dessa forma. É incorreto? Não, não é incorreto. Às vezes eu estou aqui, aí eu vou conversar, vou entrevistar, eu coloco o meu cotovelo aqui. Imagina você, que você está com a pia de louça para lavar em casa, e você precisa ficar de pé para você lavar essa pia de louça. Certo. Automaticamente, se eu ficar em pé com meus dois pés, ao mesmo tempo, botando a mesma força para lavar a louça, vai chegar uma hora que minhas duas pernas vão estarem cansadas, certo? Então, o que eu posso fazer para que eu possa reduzir essa tensão? Eu posso pegar alguma coisa, sei lá, um tamburete, alguma coisa, eu posso botar um pé e botar a força em uma perna e ir lavando a louça ali. Depois eu posso trocar de perna e fazer a mesma coisa. É um descanso. E eu continuo lavando a louça. Eu não parei de lavar a louça e eu não vou ficar cansada no final de lavar a louça, se não está errado, está tudo certo. E a mesma coisa? A mesma coisa é o posicionamento que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Estou fazendo a entrevista, estou aqui, estou cansada, senti cansaço. Então, o que eu faço? Eu posso fazer isso. Mais cômodo, né? Se torna mais cômodo. É, mais cômodo para que eu não sinta a tensão aqui. Porque quando eu estou sentada corretamente dessa forma e a cadeira não está me oferecendo um apoio nas minhas costas... Sou eu que estou colocando essa prática. Então, o que eu posso fazer para que isso se reduza? Eu posso reduzir a tensão. Para eu me reduzir essa tensão, eu posso fazer isso. Não tem problema. Muito bom. Eneide, eu queria te chamar para a gente mostrar aqui nas cadeiras. Pode ser? Pode ser. Vem para cá. Nós temos aqui três tipos de cadeiras. Nós temos uma cadeira com os braços, uma cadeira um pouquinho mais alta e uma cadeira com os braços. O que a gente observa muitas vezes é que pessoas mais altas também não têm aquele costume de levantar a cadeira. Isso também, tudo isso influencia? Influencia, porque quando eu sinto, eu tenho que ficar o que a gente chama de 90 graus, aqui o ângulo da minha perna. Então, imagina que a minha perna é curtinha, né? E sentei nessa cadeira. Sentei nessa cadeira. Ok. Essa cadeira está ok para a gente. Mas para a Vanusa, ela não vai estar ok, porque a perna da Vanusa é bem mais alta que a minha. Se ela sentar aqui, ela vai ter que fazer isso aqui, porque a perna dela não vai conseguir alcançar. Então, para que isso alcance, eu tenho que aumentar a altura dessa cadeira, certo? Ok. Nessa outra cadeira, por exemplo, a Vanusa senta aqui de porra, né? Mas aí pronto, tranquila. Esse tipo de cadeira, a gente sente que quando a gente sente, ela dá uma postura legal para a gente. Mas o fato de não ter os braços do lado, influencia? Influencia. Igualmente influencia nessa daqui. É o tipo da cadeira que é praticamente para alguns instantes, alguns momentos. Uma pessoa que está tocando um violão. Vou tocar um violão, vou fazer alguma coisa ali que seja de até meia hora, 40 minutos. Nada mais do que isso? Nada mais do que isso. Esse tipo de cadeira é ideal ou não é ideal para as pessoas estarem em que locais, por exemplo? Por exemplo, aqui na TV é ideal para um quadro, por exemplo. Você pode ficar, porque não vai passar uma hora num quadro, passa 15 a 30 minutos. Então, é ideal, a pessoa pode ficar, não tem problema. Mas digamos que fosse necessário uma hora e meia, ele ficar sentado nessa cadeira, assim, poder levantar. Já não daria certo? Aí já não daria certo, porque ela já estaria... Ela é confortável o sentar dela aqui, mas ela não tem o conforto necessário para o braço, para a coluna, então eu tenho que levar isso em consideração sempre. Nós temos duas cadeiras parecidas, porém não tem como colocar o braço, essa daqui. Vamos lá, essa aqui, ela não está uma cadeira ajustável para o ambiente de trabalho. Para quem trabalha, por exemplo, tantas horas, quatro horas, de quatro a oito horas. Por quê? Porque ela falta o braço e ela não tem como ter esse ajuste, certo? Ela é ideal para que local? Ela é ideal para um local que, eventualmente, hoje, a gente elimina nos locais de trabalho. Eliminada? Ela é eliminada. Ela praticamente nem existe aqui, né? Então, a gente coloca para... A gente deixou justamente para o quadro. A gente coloca para outros locais, que, eventualmente, a pessoa não necessariamente precise ficar sentada nela por longos períodos. Porque ela não é uma cadeira ergonomicamente correta, ela falta braço, ela falta ajuste de braço, então ela não é ideal. Por isso que você está aqui, né, Neide? É por isso que eu estou aqui. Para corrigir tudo isso. E agora, para a cadeira com braço, essa é o tipo da cadeira ideal? Essa é o tipo da cadeira ideal, entre aspas. Entre aspas. Ande com uma fisioterapeuta do seu lado. Essa cadeira, você está vendo esse aro, que é um apoio, certo? Sendo que esse apoio, ele não ajusta. Então, imagina que, para a Neide, essa cadeira aqui, a minha mesa, que está à minha frente, que eu vou trabalhar, eventualmente, ela não está à minha altura ideal. Sim. Então, o que eu precisaria para que essa cadeira tivesse o ajuste de braço? Esse apoio, em momento algum, isso é uma observação importante para as pessoas que estão em casa, que vai comprar cadeira, que precisa fazer isso. Então, quando você for comprar uma cadeira, elimine todas as cadeiras que, eventualmente, vem com apoio de braço fixo e a coluna fixa. Por quê? Porque eu vou ter duas dificuldades. Uma, se eu tiver dois colaboradores na minha empresa que fazem funções diferentes, eu vou precisar comprar cadeiras diferentes para que eles possam estar trabalhando. Por quê? Vai ser dois gastos desnecessários, talvez. Por quê? Porque o ajuste de braço da Vanusa não é o mesmo ajuste de braço da Neide. Com certeza. O ajuste de braço, o ajuste de coluna da Vanusa não vai ser o mesmo da Neide, de altura, do mesmo jeito. Mas a maioria das cadeiras, elas vêm com ajuste de altura. Agora, o ajuste de braço é que não estava muito, de 2022 para cá, é que essa obrigatoriedade passou a ser maior. Então, todas as cadeiras, a maioria agora, tem até cadeiras que estão sendo vendidas mais baratas, nesse setor aqui, desse braço aqui, porque elas estão saindo de linha. Porque elas vão sair do mercado e vão entrar as novas cadeiras. Vão entrar as novas cadeiras, que são ergonométricas. Meu amor, você está eliminada. Meu amor, você está eliminada. Não faz parte da história. Fique aí e depois a direção vai conversar com você. Então, essa aqui, ela é um pouco ideal, dependendo do ajuste do colaborador que estiver trabalhando nela. Se ele conseguir ajustar a altura do braço com a altura da mesa que ele está e ficar ideal, ótimo. Outra coisa que é importante observar, quando a gente tem, por exemplo, eu tenho uma cadeira que ela é ajustável, a mesa eu não consigo, só se eu conseguir aumentar a altura da cadeira. Então, o que eu tenho que colocar no caso, para que eu possa sanar o problema do meu pé? É, porque ele não pode ficar desse jeito aqui. Sim. Então, eu tenho que chamar para a gente... Ele tem que estar fixo no chão. Ou no chão, ou no apoio de pés. Então, o que é o apoio de pés? É um apoio que você bota embaixo da mesa, que você vai conseguir até fazer o bombeamento durante o seu trabalho, ali no pé. Circulação do sangue funcionando. É, a circulação do sangue funcionando. É, fui melhor. Então, isso você consegue com o apoio de pés. Então, o que é o ideal posto de trabalho? Apoio de pés, cadeira ergonômica, com ajuste de braço, coluna e altura. E a parte que a gente chama da mesa, a altura geralmente tem que estar de acordo com aquele colaborador que está ali, que tem que ser ajustado de acordo com a altura dele. A outra parte é que se em cima da mesa tem um computador, então tem que ter o mouse pad, tem que ter o apoio de punhos direitinho, tanto do teclado quanto do mouse. O mouse, de preferência, se não conseguir ser ergonômico, mas tem o apoio direitinho, que seja aqueles mouses que você consegue ter ele na mão e que ele fique de forma, que não fique muito pequenininho, porque não é legal. Porque você vai ter um esforço maior para você fazer a repetitividade. Então, a altura do computador tem que estar ajustado a 90 graus. Então, são cuidados para o posto de trabalho ideal, que você em momento algum você pode dispensar. Muito bom! E aí você trouxe algumas dicas para a gente, né, que é exercícios para realizar no posto de trabalho. O alongamento de ombros, que você está sempre passando essas informações, e o alongamento de pescoço lateral. Pode sentar ali um pouquinho para a gente encerrar essa conversa já já, Neide? Então, assim, a dica é... As pessoas nunca lembram do pescoço. Não! Eu hoje, por exemplo... Vamos lá, ó, interessante, ó. Vamos fazer exercício! A gente não fez, Marcelo, Ed, pescoço. E assim, 15 segundinhos? 15 segundos, 10 repetições, você pode fazer isso aqui, ó. Sentada, tá vendo? Não precisa eu nem levantar da minha cadeira para que eu possa fazer. Tá vendo? Até o nosso convidado também está fazendo, o nosso convidado. Gostei, viu, doutor? Ó, outro exercício interessante, que eu sempre faço, e eu não vou me ensinar para vocês, ontem eu fiz ele várias vezes. Foi? Eu estava andando em campo, né, que ontem eu estava fazendo uma coleta. A gente sente um... E aí eu estava andando direto, então o que eu estava fazendo? Eu estava sentindo isso aqui muito... Tenso. É, muito tenso. Então o que eu faço muito para que eu reduza essa tensão? Eu faço isso, ó, até eu sentir minha coluna. Ó, você sente. E é gostoso, né? A gente mesmo pode se cuidar. É como se você mesmo estivesse fazendo uma massagem, não precisa outra pessoa. E a gente, quando você faz um movimento no pescoço... Você se sente, você sente e parece que... Menos rígido. Né? A gente sente que parece que está se desmultando. Ó, a rigidez aqui na cervical, ela reduz. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer ele para trás, que nem eu fiz, e posso fazer ele para frente. Muito bom. Os meninos estão fazendo aí na suíte também? Marcelo está fazendo aqui, o Ed também. O Ed... Ed! Pediu, bora fazer nós dois, hein, Ed? Para a gente encerrar essa entrevista, que a Lorena pediu para a gente encerrar aqui. Vem cá, Ed. Eu vou para a câmera aberta, calma aí. Eu vou para a câmera aberta, o Ed já está ali. O Ed já está ali, enquanto o Marcelinho vai preparar. Bora, Ed. Sem errar, sem falha, tá, Ed? Ed, pera lá. Confio em você. Eu vi que tu estava com dificuldade. Primeiro, assim, ó. Assim, Ed. Isso. Ó. Agora, assim, tá? Tá ou não tá, Ed? Vamos lá, Ed. Presta atenção. Estou em pé, né? Vamos lá. Vai lá, Ed. Que coisa bonita, mãe. Vem nosso convidado aqui também, nosso convidado está fazendo bonito ali. Vem cá, nosso convidado. Você é para fazer, fazer todo mundo. Vamos dar o nosso convidado, que daqui a pouquinho vai estar no ar. Vem para cá, vem para cá. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Aqui todo mundo participa. Vamos lá, vamos lá, vai. Vamos lá. Estamos fazendo correto? Estamos. Agora vamos lá. Agora para o lado oposto. Estava fazendo para trás. Os meninos estão rindo por quê? Só porque vocês não estão aqui ao vivo. Fiz isso aqui. O que eu posso fazer, por exemplo, para proteger as minhas mãos de uma bolsita tendinite e síndrome do túnel do carpo? Isso. É fácil. Hoje está louco, hein? Não é fácil? É fácil. Olha a outra mão. Essa. O do pescoço, né? É. Esse. Eita, maravilha. Olha, está louco. Muito bom. Esse aqui, olha. Muito bom. Alonga um pouco mais de... Mais. De ombro. Não, eu estou falando é porque a gente começou lá, né? Sim. Acaba alongando mais o aluno. Verdade. Muito bom. Kima Pará, Neide. Já, já. Vai estar aqui comigo. Não tem dificuldade. Muito bom. Ei, Ed, está vendo? É isso aí. Muito bom. Vem para cá, Neide. Vem para cá. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Bom, só lembrando que toda terça-feira a gente tem postura ideal. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, as pessoas que quiserem mais informações para levar para dentro da empresa, transformar e modificar o que não está certo, trabalhar de uma forma correta a postura dos seus colaboradores e tentar colocar eles no eixo. Basta só entrar em contato com vocês. Pode só entrar em contato. Pode ver lá o Ergontech, que é o Instagram do Ergontech, né? Que é a nossa empresa. E pode entrar em contato, 9451-6516 e falar com a Neide. Nossa, que maravilha. Então tá, gente. Olha, foi muito bom estar aqui com você. Olha, a gente já sente assim, né? Relaxa. Mas, bom, gostoso, né?